Aô pessoal, estamos aqui para convidar vocês para a tradicional e grande festa do Padroeiro São João Batista Lá na paróquia de Contenda É isso aí Tony Matias, e a festa já começa no dia 19 Vai ter os trilhos, depois show musical, comida típica, muitas atrações e show de prêmios Tony Matias É verdade, verdade, na segunda-feira, dia 24, nós vamos fazer o nosso encontro, viva a maturidade, gente dos quatro cantos Confira a programação, às 10 horas, chegada das caravanas Às 11h30 é um delicioso almoço, por apenas R$ 32,00, mas atenção grupos da melhor idade, reserva antecipada E nós convidamos a todos vocês para participar dessa grande festa do Padroeiro São João Batista E terá a dança da quadrilha e casamento caipira A noiva e o noivo vão estar lá, dessa vez, de novo Com certeza vão casar mais uma vez, homem do céu E a partir das 13h30, Tony Matias, em ponto, o grande baile do Tony Matias vai ser mais ou menos esse jeito Puxa a gaita, gaiteiro O baile lá na roça foi até um só raiar A casa estava cheia, mal se podia andar Estava tão gostoso, aquele reboliço Mas é que o santoneiro só tocava isso